Oi meninas e meninos, vem brincar de fazer estampas comigo com um simples chaveirinho de Paris, um arraso, até de olhos fechados vocês vão fazer suas próprias camisetas estampadas. Olha só que chaveirinho engraçado que eu ganhei, chaveirinho é de Paris, então resolvi fazer uma criatividade excelente com ele, vai arrasar, vamos o passo a passo, vem comigo, olha só, olha a tinta, olha aqui a camiseta de alcinha, vamos lá, olha só a tinta, a tinta vai ser essa misturada que eu vou fazer fazer ela colorida, então o que você vai fazer é só pegar chaveirinho e colocar da maneira que vocês quiserem, tira o excesso, olha só, e vai carimbar ela, coloca na posição, faz um joguinho que vocês quiserem se agradar né, muito lindo esse trabalho, achei melhor do que fazer com o sabão, sabão a batatinha que já vem prontinho, ai que delícia, que lindo, vou mostrar para vocês como está ficando belíssima, olha que arraso, vocês fazem de várias maneiras, olha aqui, é tão gostoso de fazer, você se diverte decorando suas próprias peças, suas próprias peças, se tiver um chaveiro, se tiver um chaveiro, dá uma olhada, aqui, muito bonito, esse chaveiro, muito, ai como é bom, como é gostoso de trabalhar com artesanato, aqui você posiciona do jeito que você quiser, menina, que show, vai fazer sucesso, aqui, cadê outro, estou fazendo colorido, então cada um usa sua cor de preferência, mas está um encanto, brincando, brincando, se divertindo, até de olhos vendados, você faz essa criatividade, olha, eu vi esse chaveiro, me deu essa ideia, olha só que arraso, em poucos minutos você faz decoração, em poucos minutos você faz decoração, e também vou fazer, você pode também fazer uma criatividade, você pode misturar, olha só, olha só, olha só, vou mostrar para vocês, que arraso, olha meninas, olha só, que encanto, arrasou ou não arrasou, olha só, é uma tarde de sol, olha só, é chique, então, gostaram? Dá um joinha embaixo, até o próximo vídeo, com mais novidade, tchau, até breve.